Se liga o babacão querendo roubar um carro, se liga, se liga, ó O babacão aqui querendo roubar um carro, eu só tô fitando ele só, deixa ele tentar E aí irmão Tranquilo? E esse GTR teu aí, ao invés dele é teu? Não, não, não é meu não Gostei, gostei, hein Tá top, é bonito, bonito aquele GTR ali, irmão É, digamos que o verde é uma cor, é, esplederante, boina, linda Mano, ligado né velho, verde é uma cor que não tem como explicar velho É uma cor nunca É tipo, é tipo verde, tá ligado? Ah, teu cabelo é verde, agora que eu vi Carro também, eu vi ali o carro, é verde É uma cor, vou entender o que esse cara tá falando, tio Verde é uma cor esplederante, não entendi nada Ele tava querendo passar a mão no meu carro, tá ligado? Deixa ele tentar a sorte que ele vai ver, tio Mano, cadê o meu dinheiro que tá na minha mão, velho? Cara, eu tinha dinheiro na minha mão, velho Não, calma aí, calma aí Eu só ia de lá? Ah, não, tá certo, tá certo É porque eu paguei multa Não sei como, mas quando a gente paga a multa O dinheiro sai do... O dinheiro sai do... De nós, tá ligado? Nossa mão, como é que acontece isso? Deixa eu fazer uma coisa aqui Eu tenho que... Consertar a parte de trás ali Que é a porra de um americano Desgramado, tá ligado? Deixa eu ver aqui Calma aí Pronto, pronto, agora o carrinho tá novo Agora o carrinho tá novo, hein? Tá vendo que a gente sai com os equipamentos dentro do carro, né tio? A gente é precavido, né mano O mecânico é assim mesmo Vambora deixar aqui O carro, rapidão O carro tem uma bolsina de... De bicho de palhaço, velho Deixa eu trocar o trampo aqui Voltar com a doleite Senão vai ficar aparecendo aquela merda ali do lado De missão Agora a gente vai lá na... Nos caras lá, hein? Nos colombiana O ruim É que a última vez a gente não deu o dinheiro A gente deu um carro, né? Agora é o que eles vão querer agora, né? Modelo ilegal Irmã, nós estás? Deixa eu ver se tem alguém lá A gente vai lá bater um papo, tio Este mês Essa semana a gente vai dar a eles Demorou Eu vou deixar esse carro lá na fronteira, pertinho E eu não vou entrar com ele não Vou esconder ele, velho Porque eu não quero que ninguém veja que eu estou indo lá, né? Que esse carro aqui é bem fácil de falar que é eu que estou indo lá, né? Então eu vou deixar lá perto O que que eu tô pensando? Vamos indo aqui que eu vou falando, hein? Vou fazer os cálculos Aquele cara me passou 190 É... Um índio? Eu não lembro se o índio me passou, mano O índio não me passou essa semana Eu não vi ele O Rafael também não me passou essa semana Eu não vi ele Eu... Eu acho que eu peguei um ou dois Acho que eu peguei uns dois, cara Tá em torno de 200... 240 Vamos botar 240 Vamos botar 240 30% de 200 é 60 Agora 30% de 40 Vou dar em torno de um 70... 70... 73 por ali 74 mil, mano 74 mil 74 mil vai dar Vamos embora, hein? Eu vou passar 74 mil pra eles, cara Se ele quiser, sim Se não quiser, o que eu posso fazer, né, irmão? Eu vou AP pra lá Não vou mostrar esse carro aqui pra eles, não, tio Eu gostei desse carro Não quero deixar ele coisa, não, velho Tá bonito demais, hein, mano Nossa, vocês falaram no último vídeo que esse carro tá feio, hein? Já vai se inscrever no canal Deixa o like, compartilha E também... É... Vamos chegar à marca de 90k de inscrito logo, hein? Vamos embora, vamos embora Hoje é sexta-feira Hoje é dia do cara sair e não voltar Hoje é dia do cara voltar e não lembrar que saiu Hoje é sexta-feira, vamos embora, hein? Hoje é feriado, vocês estão ligados que hoje é feriado, né? Eu não sei aonde, em que lugar do planeta Mas tem um feriado na sexta-feira Então... Vamos lá nesse local logo Fazer o pagamento Foi mal, foi mal Eu vou conversar também com eles Porque esse negócio do caminhão tá quebrando nós do leite, né, mano? Por isso que não tá indo muito dinheiro Então eu vou falar pra eles tentar aumentar o valor de entrar aqui No território Pra os caras pensar duas vezes, né, mano? Eles não vão fazer isso, tá ligado? Eles estão querendo mais dinheiro pra eles lá Então... Ou se eles fizer isso, eu vou falar pra baixar no valor Senão não vai ter como não, velho 30% Tá quebrando aquela parada dos caminhões lá, mano Os caras ganham muito dinheiro com o caminhão Pra mim tá quebrando, tio Olha o cara de carrinho de golfe, mano Nossa ideia Cada um, velho Surgindo meu carro todo Não vou falar nada, tio Deixa meu carro bem aqui, escondidinho Aqui, ó É da cor da grama mesmo, ó Ninguém vai reparar, ó Vou deixar bem aqui Essa buzininha é foda Eu vou entrar aqui, tá ligado? Eu quero nem saber Eu já tenho passagem mesmo Eu posso entrar Vou entrar Primeira vez a gente vem de terra Na segunda, acho que também Terceira já foi mais ou menos Agora eu tô vindo de amarelão mesmo, velho Não quero nem saber Tô a pé aqui, tio Eu não quero que ninguém veja meu carro Calma, irmão Calma, calma Caraca, já meteu umas mãos ali, velho Fala, irmão Boa noite, irmão Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite, irmão Boa noite E fazendo o pagamento de vocês, irmão Ah, sim, sim, irmão Irmão, você tá parecendo um girassol, irmão Que isso, irmão É as últimas modas em Brasília, irmão Comprei na promoção de verão, né, irmão Então aproveitei, né, irmão Sei que aqui na Colômbia é muito sol Aproveitei para usar É, irmão Sim, sim Deixa eu fazer o cálculo aqui, irmão Para falar com vocês O valor Entendo o que falar Uma coisita, hein Esses caminhões Que atravessam teu território Está quebrando meu negócio, irmão Pessoal não está muito Indo lá No leite Pessoal está ganhando Muitas grana aqui Em teu território Ah, irmão Compreendo, irmão Não entendi, irmão Não entendi, irmão O teu pano está tampando tua boca Ah, você está pensando em alguma coisa, irmão Não, não É porque está É porque senão o pagamento Vai ficar muito baixo, né, irmão Estava pensando se tu pudesse Aumentar um pouquinho A taxa de vocês Para o pessoal entrar em teu território Para pensar também As possibilidades Então, irmão Esta semana Foram 240 mil, correto? Do total arrecadado Como ficamos com os 30% Se meu cálculo estiver Correto Está em torno de 74 mil Para os têndores Correto? Minutito, irmão 30% de 240 Ia, irmão 72 mil 72, né O senhor ia ganhar 2 mil ainda, irmão Está tranquilo Vocês podem me passar O telefone Para poder Estar enviando o dinheiro Não posso andar por aí, né Com muito dinheiro Ia, eu compreendo, irmão Eu vou te passar O número de um homem Que tem em uma conta Lá no Brasil, irmão Tudo bem, irmão Tudo bem A mãe queria o número dele De vermelho Ele não vai passar, velho O número é 0332-7721 O valor foi 72, né 72, velho 72 Aí, irmão Pergunta Se teu amigo Chegou o dinheiro Para ele, irmão Sim, irmão Um momentito Queres alguma coisa, irmão? Tens comida Bebida Foi tranquilo, irmão Acabei de comer Um pouquinho Ali na estrada Aproveitei Que meu carro Quebrou Comprei ali Na feirinha Que tem aqui perto Não sei se Vocês já viram Em território brasileiro Sim, sim Comprei na frutinha Ali Tá bueno Sim, irmão Acabei de ir lá E confirmar O dinheiro Já caiu na conta Irmão Eu preciso Hablar com você Os meus companheiros Irmão Falaram que Essa taxa Foi pouca Eles estão achando Que vocês estão E correndo Enrolar A gente, irmão Como é que foi Pôquer, irmão Estou Hablando contigo Que Que teu território Está aparecendo Muito em caminhoneiro Está estragando Minha Minha Economia E meu país Por isso Que está havendo Muito pouco Dinheiro O pessoal Está pegando Várias cargas Em teu território E não está mais Trabalhando Com leite Ah, entendo Entendo Então acho Que eles estão Apenas Imaginando Mas eu sei Que o Steiner É um homem Inteligente Não iria Fazer Uma bobagem Dessa Jamais, irmão Jamais, jamais Até porque Eu compreendo Que o Steiner Tem um poder Muito grande De fogo Jamais Iria Passar a perna Em Steiner Entende Compreendo, irmão Ah, irmão É porque Teve um companheiro Nosso Que andou Observando Um dia Lá O movimento E aí Ele me relatou Que estava Bem movimentado Sim, irmão Mas Entenda Entenda Uma coisa São 240 mil Correto Que eu falei Com vocês Sim 240 mil É em torno De 14 pessoas Então Provavelmente Ele foi lá No momento No momento Em que o pessoal Estava lá Pegando 14 pessoas Dá para encher Na fazenda Iria Compreenda Você estava Observar, irmão É porque Também Eu aumentei Um pouquinho O valor De Delo leite Eu vou ver Se eu faço Nas promoções Para o pessoal Poder voltar Lá para o amanhã Minha fazenda Para ter Uma renda Maior Entenda Ai, compreende, irmão Então Então Você está Aretando Que os meus Meus Irmanos Estão Equivocados Com a Movimentação Lá no leite Então Eles podem ter visto Aqueles 14 Que estão registrados Lá Até no momento Irmano Irmano Me acompanha Você gosta de fogo Irmano Fogo Sim Não Não Muito Mas No frio É muito Bueno É Bueno Não é Mano Sim Compreendo E aqui Irmano Não sei Se você vê Chega Um pouco Mais perto Irmano Não tem Amendo Sim Sim Coloca A mão Sobre Sobre O fogo Para ver Irmano Está Está Muito quente Irmano Está Quente Queimando Na ponta Você está Longe Está quase Queimando Na ponta Da minha Deda Irmano Oh Ah Sim Está Quente Irmano Sim Sim Ah Compreendo Irmano Isso aqui É a nossa Fogueira Irmano Nosso litoral Irmano Vamos Para se Apresentar Irmano Como É Como As belas Aqui E essa Fogueira É Sim 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 Entendi A mensagem Que tu passaste Irmano Como Ablei Para Para Estes Não Estou Querendo Passar A perna Em Senhoras Entenda Que Não Eu Tenho A certeza Irmano Você É Muito Inteligente Sim Sim Eu Vou Apenas Pedir Os meus Nombres Que Tenham Mais Cuidado Com As Informações Que Passa Para Me Me Relatar Estava Estava Muito Movimentado Entendo Entendo Se Tiverem Movimentado Pode Ser Que Não Tenham Pagado Entende Porque Não Tem Como Deixar Segurança 24 Hora Na Fazenda Compreende Senão Não Vai Sobrar Nenhum Dinheiro Para Mim Vou Tem Que Contratar Uns 50 Segurança Os Tedes Ainda Tem Segurança Lá Manito Infelizmente Os Tedes Falou Para Mim Que O Roubo Ia Parar Não Sei O Que Mas Mesmo Com Segurança Tem Queixa De Roubo Tem As Faxonas Que As Vezes Vá Lá Também Roubá O Pessoal Aí Fica Difícil Pois Não Tivemos Nenhuma Dificuldade Em Observar As Tua Fazenda Acho Que Os Estes Estão Mal Acompanhado É Mano O Que Eu Posso Mais Treinado Sim É A Única Opção Que Tem Em País É As Seguranças Não Hermano Perdoa Mas Creio Que Lá Colômbia Tende Esses Melhores Armamentos Se Você Liberar Nossa Entrada Não Acontecerá Nada Então O Problema Não É Eu Liberar O Problema É O Exército Entende Aqueles Puros Não Saem De Lá Da Minha Fazenda E Eu Não Sei Como Mandar Lhes Parar Entrar Lá Sem Que Haja Suspeitas Se Ustedes Tiveram A Idéia Podemos Pensar Entende Entende Manito Entende Ustedes Seriam Mais Protegidos Poderíamos Te ajudar Melhor Controle Do Leite Compreendo Acabaria Com Essa Desconfiança Bonito Dos Meus Nombres Sobre La Situação Sim Compreendo Compreendo Os Minhas Seguranças Também Recebem O Pagamento E Eu Pego Com Eles Entende Então Não Sei Se Isso Também Seria Viável Para Tu Ombres Também Aí Eu Tenho Que Resolver Com Exército Lá Que Até Hoje Eu Não Consegui Ter Uma Ideia Muito Boa Para Não Ter Nenhuma Desconfiança Do Lado Deles Entende Mano Eles Vão Lhe Mostrar Mano Olha Acá No Meu Celulai Mano Eu Vou Te Mostrar Acá Um Minuto Que Estou Vendo A Movimentação Prima Deixe Eu Comprei Camelô Em Brasília Irmão Pessoal Comprar Da China Te Podia Deixar Para Minuto Irmão Espera Que Estou Vendo Não É Camelô Irmão Deve Ter Custado Uns 20 Mil Que Isso Irmão Não 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 Este Aqui É Um Relógio Falsificado Irmão Estão Falsificado Que La Correntinha Quebrou E Não Consigo Ter A Mar Em Braço Irmão Não Se Ele Fum Cigarrita Irmão Não Em Brasília Fiz O Programa Pro Erd Eles Fala Que Isso Faz Muito Mal Olha Cá Irmão La Fota Que Nosso Nombre Fizeste Irmão La Movimentação Na Sua Fazenda Irmão Sim Irmão Estou 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 Observando Na Celula Irmão Como Hablaste Para Ti Irmão Pode Ser Pessoas Que Não Paga Para Poder Pegar Leite Dois Não Tendo Muito Controle Porque Uma Coisita Eu Pedi Para Perfeito Botaram Portão Lá Fazenda Para Evitar Essas Coisas Mas Os Caras Fizeram A Cagada E Botaram Uma Aste De Ferro E Não Adiantou Nada Qualquer Um Passa Lá Entende Só Lando Incompetentes Sim Muito Incompetentes Para Que Você Contratar Atilar Segurança Dos Irmão De Vez Enquando Segurança Não Fica 24 Horas Em Fazenda Né Está Gaguejando Ou Sutoinhando Não Segurança Não Fica 24 Horas Na Fazenda Então O Que Eu Posso Fazer Eu Também Não Possa Ficar 24 As Coisas Para Fazer Então Ok Nós Estamos Conversando Espero Que Na Próxima Esteja Tudo Resolvido Irmão Estais Aí Também Lá Acompanhando A Movimentação Que A Fazenda Tudo Bem Irmão Eu Sei Que Os Teres Não É Um Homem Boa Não Jamais Jamais Até Por Isso Que Eu Vim Aqui Falar Primeiramente Com Os Teres Entender Não Pode Pode Deixar Que De Minha Parte Não Vai Ter Essas Coisas Eu Não Estou Entendendo Que É Tu Amigo Abaste Perdone Coronel Pergunta Mas Mas Esse O Passou Todas As Informações Contra Entrou Contra Saí Tinha Leite E Ele Passou Apenas Os Cáculos Dele Mas Não Está Batendo Muito Com Com Nossa Informação De Movimentação Somente Na Eu Posso Fazer Para Você Era O Seguinte La Próxima Semana Posso Trazer A Ficha Completa De Todos Que Assinaram Entender Todos Que Entraram Na Minha Fazenda E Pagaram E Vocês Vão Ter Todas As Informações Compreende Se Tiverem Alguém Lá Que Está Sem Apagar A Taxa E Quiserem Que Nós Contratemos Nossos Amigos No Brasil Para Te Ajudar Podemos Cobrar Entenda É Que Defesa Para Minha Deixar Algumas Pessoas Lá Que Fique Bastante Tempo Na Fazenda Entende De vez De quando Um Doce Passa Lá E Às Vezes Os Caras Entram Em Fazenda Para Usar Minha Oficina De Graça Já Peguei Uns Três Hoje Essa Semana Entenda Aí Vocês Podem Achar Que O Cara Está Pegando Leite Aí Fica Difícil Também Mano Os Teres Dizem Que Eu Que Não Entenda Não Os Teres Falou Que Está Sem Veículo Não Entendo Ah Sim 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 Me Quebrou Ali Antes De Chegar Compreende Como Os Teres Pretende Voltar Para Lá Mano Ah Querendo Caronia Teres Na Divisa E Eu Chamar O Uber Entende Vou Correr Um Pouquinho Mais Um Pouquinho Mais Lá Para Frente E Depois Chamar O Uber Para Me Pegar Mano Compreende Mano Os Teres Querem Dar Um Votinha Conosco Que Isso Eu Não Posso Se Viver Com Os Teres Vai Dar Um Probleminha Entende Ah Sim Compreende Mano Uma Voltita Aqui Na Colombita Mano Bora Dar Uma Voltita Na Colombita Mas O Exército Não Está Aqui Querendo Entrar Entro Território Não Mano No Que No Exército Aca É Muito Fraco Mano Vamos Dar Uma Voltita Mano Tudo Bem Como Eu Vou Caralho Agora Vou Ter Que Passar Para Eles Ah Meu Deus Não Tem Como Mas Esta Aqui Não Consegue Bater De frente Com Esses Caras Eu Vou Ter Que Enrolando Esses Caras Até De Cara Esses Caras Vai De Ele Meu Deus Céu Vocês Vão Dar Uma Voltita De Helicóptero Sim Mano Podem Conhecer As Beleza Naturale De Colômbia Ah Sim Pelo Estamos Estamos A Reformar Primeiro Mas Vamos Começar Lala Vendê Mano Entendo Acai Mano Tudo Bem Mano Vocês Querem Vem Na Frente Mano Pode Ir Mano Assim Vocês Vê Melhor Tudo Bem Meu Deus Do Céu Mano O Cara De Longe Consegue Ver Que Sou Eu Mano Vocês Conhecem O Monte Mais Famos De La Colombita Não Não Mano Qual É Monte É Monte Ciliado Nós Vamos Te Apresentado Agora Monte Chile Mano Isso Mano Mas Nós Estamos Em La Colômbia Monte Chile Mano Meu Deus Do Céu Que Que Esses Cara Caraca Eu Tô Com Medo Esses Caras Querem Que Eu Me Jogue Aqui Você Tere Medo De Aut Tere Mano Tere Um Pou Kito Mano Um Pou É Só Não Pode Sujar O Helicóptero Tranquilo Esse piloto Aqui Também É Uma Jossa Mano O Cara Não Vai Pra Frente Não Só Sobe Veio Tá Doido Mano Olha Esse Maravilhoso Mano Si Mano Muito Bonito Território Mano As Beleza De Naturale São Muito Bonitas Si Mano Mano O Ak És O Topo Mano De Nosso Monte Os Teres Acha Que Dakar Se Alguém Pular Se Machucaria Mano Ah Si Mano Rui 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 Ainda Se Machucaria Demói É Mano Algum Alguns Nombres Mano Já Pularam Dakar Mano Não Sei Porquê Mas Resolveram Pular Dakar Mano É Tem Não Tem Uns Caras Que É Muito Dois Entende Mano Seria Põendo Um Paraquedas Para Pular Daquele Local Ali Né Mano Só Que Eu Tenho Um Poco De Receio Não Tenho Treinamento Acredito Que Eu Estere Nunca Que Gostaria De Pular De Acá Tinha Que Fazer Um Treinamento Primeiro Entende E Este Mar Embaixo Dá Muito Peixe Si Mano Acá Eles Mui Vendo Para Pascar Mas Tem Lomar Do Lado Que Melhor Aí Mano Sim Carai Que Esses Caras Estão Querendo Acredito Que Mais Um Pouquito Para Frente Conseguirá Ver As Tua Fazenda Aí Mano Sim Daqui Daqui A Poquito Dá Pra Fazer Dá Pra Ver Minha Fazenda Daquilo Mano Acho Que Estás Atrás Daquela Montanha Não? Ih Fica Sobrevoamos Por lá Com as fotos De lá Também Nós Conseguimos O senhor Está bem De localização O senhor Já serviu Alguma força Armada Não Nunca Irmão Nunca Mas Vou Falar No Pessoal De lá É bem Que Fez A proposta Para Entrar Mas Se Amar Não Não Tem Como Para Mi Entender O senhor É um Homem De Negócio Exatamente Se Deixar Acá O Passeio Hoje Foi Muito Breve Apenas Para O senhor Conhecer Nosso Monte Compreende Sim Sim Filha Já me Levou Ali Para Saber Que Ele Vai Me Jogar Dali De Cima Se Eu Fizer Alguma Merda Ligado Filha Da Mã É Foda Né Tio Caralho Ele Vai Me Deixar Ali Na Outra Saída Ele Tá Me Deixando Essa Aqui Eu Vou Ter Correr Feito Animal Para Poder Pegar Parada Lá 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 Caminhou Suspírito Muito Obrigado Hermano Obrigado Pela Tudo Bem Tudo Bem Hermano Só passaram Por aqui Pronto Sim Vocês Não irão Passar Relógio Para Mim Gostei Muito Do Se O Relógio Está Grudado Em Meu Braço Hermano Estás Quebrado No Fecho Não Consigo Passar E Este Óculos Aí Hermano Este Óculos Irmano Este Óculos É Falsificado Vocês Querem E Iria Ficar Muito Três Com Terço Se Não Passar O Relógio Para Mim Hermano Hermano É Que Mi Companheiro Está Sem Óculos Também Hermano Meu Sol Está Trepegado Amanhã É Um Belo Vai Ira Fazendo Belo Sol Compreendo Hermano Como É Que Eu Vou Fazer Isto Irmano De Eu Vou Ficar Sem Óculos Hermano Melhor Você Do Que Companheiro Né Hermano Compreendo Manito No Brasil E Na Próxima Vez Traz Um Relógio Desse Para Aí Tudo Tudo Bem Traga Um Relógio E Óculos Para Você Pode Ser Mano Tranquilo Tranquilo Sim Sim Hermano Gosta De Regalo Gosta De Presente Sim Compreendo Na Próxima Semana Traga Uma Coisita Para Você Entende Compreende Hermano Tendo Um Presente Para Você Já Que Você Não Trouxe Para Aí Um Presente Para Você Acá Hermano Um Presentito Dar Columbia Cara Agora Não Sei Se Eu Posso Fazer Ela Opa Hermano Tranquilo Tranquilo Muitas Graças Vamos Usar Nesse Aqui Hermano Muitas Graças Muitas Graças Se Tenho Vocês Podem Voltar Para Se Brasil Muitas Graças Obrigado Até Semana Que Vem Hermano Adiós Graças Viva La Far Desgraçado Mano Esses Caras Deixa Eu Vazar Daqui Antes Que Da Melo Tá Ligado Aqui É Daqui Na Frente Deixa Vazar Daqui Tranquilo Vazar Desses Locais Aqui O Foda É Que Agora Eu Não Posso Sair Que Esses Caras Estão De L Tá Ligado Deixa Eles Vazar Dali Sumir Com Esse L Ali Vou Fingir Que Vou Para Estrada Ali Depois Eu Vou Ali Pega Meu Carro Deixa Eles Estão Olhando Tá Ligado Se Eu For Na Direção Do Meu Carro Eles Vão Ver Por Foda Com Esse L Daqui Desce Ele Vai Desce Desce L Vou Poder Pegar Meu Carro Isso Eles Estão Descendo Descendo Com L Desce Com L Desce Com L Desceu Com L Desceu Com L Desceu 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 Vamos Pegar Nosso Carro Que Está Bem Ali Tomara Que Esteja Ali Ainda Que Cê Sabe Nessa Porra Que Do Lugar Do Lá Del Some Esses Carro Cadê A Porra Do Carro Agora Cadê Olha A Merda Tô Falando Para Vocês Que Isso Veio Viado Quase Me Pegou Vai Entender Deixei O Carro Ali Sumiu Ninguém Roubou Não É Sumiu Mesmo Essa A Fazenda O Pessoal Da Colômbia Deu Quase Uma Treta Vocês Viram Eu Agora Vou Ter Que Mostrar Para Os Caras Quem Pagou Certinho Lá Na Fazenda Então Deixa Aquele Like Compartilha E Vamos Esperar Para Nos Próximos Capítulos Deixa O Like Valeu Falou E Fuge Próximos Próximos Próximos